Oi amores, tudo certo? Eu vou ter com mais um novo vídeo pra vocês e como vocês podem ler aqui no título do vídeo hoje eu vim fazer um top 5 máscaras de ouro isso mesmo, atualmente no mercado nós temos as famosas máscaras com a textura dourada com aquele brilho que você já olha assim e fica pensando nossa, essa é a máscara da riqueza, é muito ouro, insalá e o que essas máscaras fazem? Além delas possuírem os ativos que vão tratar, vão deixar o fio tratado elas possuem polímeros de brilho, como vocês podem olhar nas máscaras essas partículas douradas que quando você aplica no fio, os ativos hidratam, nutrem, reconstroem e mesmo após o enxágue, essas partículas permanecem no fio, dando um efeito de muito, muito brilho e hoje eu vou trazer pra vocês 5 máscaras que dão esse efeito que eu tenho todas eu gosto bastante, uma só que eu gosto menos mas eu vou mostrar aqui pra vocês e vamos começar a falar antes que o vídeo fique super grande, super chato o quinto lugar do top 5 máscaras de ouro vai para Ouro Fluido da Revlon que é essa máscara aqui, essa versão aqui é a versão de 200 e 250 gramas a embalagem dela é bem sofisticada, ela vem assim com essa tampinha de proteção e essa aqui é a cor dela, tá vendo? É uma cor bem dourada essa máscara é muito, muito, essa máscara é muito rica em olhos, ela possui uma série de olhos todas elas, se eu não me engane, todas elas tem resenha aqui no canal, tá? todas as máscaras tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado no cards e no box de informações ela tem um cheiro gostoso, tá? Ela tem um cheiro gostoso, é uma máscara que deixa o meu fio muito, muito hidratado ela dá um brilho de nutrição e deixa uma leveza de hidratação na fórmula é uma máscara que não possui proibidos a única desvantagem dela é o preço, é uma máscara muito, muito cara assim, caso você encontre numa promoção, na Black Friday da vida, eu super indico você comprar mas o preço dela geralmente não é um preço muito convidativo hoje, atualmente, no mercado nacional existem máscaras com preço super em conta que dão efeito até superior a essa mas eu quis trazer pra vocês essa máscara tem resenha sobre ela que é a Ouro Fluido Mask da Revlon o quarto lugar vai para essa máscara aqui que é a máscara Fios de Ouro da Ilac Cosmético tem resenha sobre esse produto aqui no canal essa versão aqui possui 250 gramas é uma máscara indicada para todos os tipos de cabelo ela tem uma série de aminoácidos na fórmula que consegue dar um tratamento bacana para os fios o cabelo fica levemente encorpado sempre fica aquele cabelo duro, sabe? o cabelo fica levemente encorpado fica muito leve, com muito, muito brilho é uma máscara que é muito bacana, eu gosto muito dela ela tem a textura também bem consistente e tem esses polímeros de brilho, sabe? a máscara é da riqueza tem um cheiro de chocolate, de baunilha, sei lá há um cheiro docinho, maravilhoso dá vontade de você comer essa máscara muito, muito bom é uma máscara excelente não possui petrolato ela é liberada para low pool, tá? uma máscara show de bola a máscara fios de ouro, tá? I like Cosméticos ou I like Professional o terceiro lugar vai para esse Catrimask Ouro da Le Charmes Professional de essa máscara, sim, uma máscara Marave Gold é uma máscara que infelizmente ela não é liberada ela possui petrolato na fórmula então ela não é liberada nem para low pool porém, essa é aquela máscara que possui proibidos que vale a pena porque ela dá um tratamento muito bacana para os fios e o cabelo fica muito hidratado e ela dá um brilho, assim, excelente essa máscara, além de ter essa cor maravilhosa, tá vendo? essa cor, ela tem aquele textura aquele, textura foi ótimo ela tem aquela textura de teia, sabe? que super adentra nos fios você vai aplicando o cabelo vai derretendo vai ficando super, hiper, mega molhante essa máscara é a máscara do amor você vai aplicando e vai se deliciando no momento da aplicação ela tem um cheiro gostoso um cheiro que lembra muito, muito, muito a máscara Morte Subita da Lola Cosmetics e essa máscara, assim, é muito amor muito amor por ela tem uma máscara que, com certeza se acabar, eu vou querer ter outra porque ela dá um efeito, assim, muito de shiny muito, muito, muito brilho para os fios essa máscara é excelente Gold Million da Phelps gente, essa máscara aqui, ela é bem bacana já tem resenha sobre ela aqui no canal é uma máscara que tem uma ação de hidratação também tem poder de desmaiar os fios principalmente quando, após você utilizar essa máscara você aplicar um termoprotetor escovar e pranchar você vai sentir que o cabelo fica super, hiper, mega alinhado, brilhoso, selado com zero frizz o cabelo fica sem frizz algum é uma máscara super, hiper, mega consistente muito, muito consistente também tem essas partículas de brilho quando você enxaga essa máscara o cabelo fica super, hiper, mega desmaiado e as partículas de brilho permanecem no fio dando bastante brilho e ela tem um cheiro muito, muito bacana, sabe? há um cheiro realmente de perfume cheiro de perfume floral importado, assim cheiro muito, muito gostoso e essa máscara aqui é show de bola no bloco de informações vai estar a resenha completa sobre esse produto e a first position no primeiro lugar vai pra uma máscara que já faz um tempo que tem resenha aqui no canal ela está com uma roupinha nova está transformada que é a máscara de ouro banda da Mod Vida essa máscara aqui ela ficou no primeiro lugar por quê? porque ela não possui petrolato na fórmula de todas que eu testei essa aqui é a que mais tem, sabe? um ouro, assim tem muitos pigmentos de ouro nela está vendo? super consistente e o cheiro dela, assim é um cheiro totalmente diferenciado das outras sabe? que tem aquele cheirinho meio doce essa aqui não ela tem um cheiro da riqueza assim, um cheiro meio vintage um cheiro meio atacado meio assabonetado é um cheiro assim que quando eu uso aqui na cliente eu usei na cliente quando? ontem e a cliente ficou, sabe? nossa, que cheiro é esse maravilhoso ela realmente tem um cheiro muito gostoso inclusive foi ela que eu apliquei nos meus fios hoje, tá? e ela dá muito, muito brilho nos cabelos gente, essa máscara é maravilhosa ai, que vontade de, sabe? de passar no sabonete de passar no corpo porque ela é muito cheirosa e essa versão aqui possui 500 gramas tem uma resenha sobre essa máscara aqui no canal sendo que é a versão do pote da embalagem anterior mas a máscara continua a mesma e vejam que riqueza é uma máscara que tem ativos de reconstrução e de hidratação dá uma leve encorpada no fio mas o cabelo fica super, hiper, mega leve super soft, sabe? o cabelo fica muito soft com essa máscara da Mod Vida e a máscara super hidratante banda de ouro eu falei banho de ouro não foi mais a banho de ouro é banda de ouro a máscara banda de ouro da Mod Vida ficou em primeiro lugar então é isso, amores espero que vocês tenham gostado desse vídeo super rapidinho qualquer dúvida em relação a uma dessas máscaras deixe aqui nos comentários no box de informações aqui no card vai estar a resenha completa sobre essas máscaras tá chegando aí agora não perde tempo se inscreve aqui no canal porque esse canal é muito bacana e será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim fazendo parte da família Diamond se inscreve compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas em todas as suas redes sociais eu ficaria extremamente agradecido quer ficar mais pertinho de mim que me acompanha meio que em tempo real me segue no meu Instagram arroba denissondiamond e amores eu vou ficando por aqui um beijo enorme no coração de todos muito obrigado pelo carinho muito obrigado por tudo tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau